Puxa minha banda! Tanta coisa pra dizer E a gente nem se fala nenhum toque Tudo vai ficando assim E no boteco da esquina Quase que a gente se esbarrada em um toque Tudo vai ficando assim E você chega com os amigos Vai do tipo que me agrada Faz de tudo pra chamar minha atenção E passa a mão pelos cabelos E me olha pelo espelho Faz de tudo pra chamar minha atenção Olho pro casal da mesa ao lado Beijos e abraços apertados E eu querendo te dizer Muito prazer E na fantasia do momento Quem de nós vai resistir mais tempo Meu olhar procura o teu Mais uma vez Não posso me conter Nem o toque eu querendo Dizer muito prazer Nem o toque eu sonhando Sonhando com você Nem o toque eu querendo Dizer muito prazer Nem o toque eu sonhando Sonhando com você Olho pro casal da mesa ao lado Beijos e abraços apertados E eu querendo te dizer Muito prazer E na fantasia do momento Quem de nós vai resistir mais tempo Meu olhar procura o meu Mais uma vez Não posso me conter Nem o toque eu querendo Dizer muito prazer Nem o toque eu sonhando Sonhando com você Nem o toque eu querendo Dizer muito prazer Nem o toque eu sonhando Sonhando com você Sonhando com você Oh! Valeu, valeu!